Oi gente, eu vou ver como tá, tá vendo? Parece que é luido, que é luido, né? Eu vou tá lavando ele, né? Pra mim tá passando o Flamengo nele. Gente, então, eu tô fazendo a mistura aqui de camiseta, né? A camiseta também é manchada já de tinta, né? Vou medir assim. Eu vou medir pelo pincel mesmo, tá? Vou colocar... Se não, duas de pincel assim, né? Duas. Segunda. Meu cabelo é pouco, eu não vou colocar muito, porque não adianta eu gastar ganância e pincar um monte, se meu cabelo é pouco, né? E vou pôr a quantidade de Flamengo aqui, ó. Ainda menos muito tanto que eu coloquei o pincel, vou colocar só... Duro. Se tanto. Flamengo. Tá? Ó, até ficou bastante Flamengo. Vou até ficar cheguei, viu? Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de creme. Ó. Ficou. Ficou avermelhado. Né? Né? Acho que eu vou pôr mais um pouquinho. Mais um pouquinho mais creme. Menos vermelho. Menos vermelho. O que que eu fiz com o meu creme? Eita. Ó. Aí eu vou fazer com o meu cabelo molhado, tá? Muita gente faz com o cabelo seco, mas é com morado. Agora dá uma pausa aqui no vídeo, rapidinho aqui, ó. Fica assim. Esse é o corpo. Eu vou pegar o... A luva. Gente, eu coloquei a luva aqui, ó. Na mão. Aí eu vou fazer primeiro na parte de baixo do cabelo. Porque eu vi a mulher falando que o cabelo meio que não tá mais áspero em cima. Ele vai chupar mais rápido, não sei, né? Dizendo. No vídeo. Eu vou prender aqui. Piranha. Tem. Passando aqui atrás. Mas eu vou passar com a mão mesmo. Porque aproveita a mão, acho mais fácil. Fiquei com pincel. Em cima até passa com uma com pincel, né? Passando. O cabelo. Se não tá atrás ainda. Ó. Desculpa aqui. O cabelo é pouquíssimo, gente. Fé em Deus. O cabelo vai melhorar. Comprei uma vitamina. Tô comprando esse produto bom pra ele. Tive o corte químico. Vai melhorar. Fé em Deus. Mestre amado. Mestre amado. Desejo te ouvir. Vou tá passando. Depois você terminar de passar, eu mostro pra vocês. Eu tô passando aqui até dar o tempo, ok? É, que eu gosto de passar com o pincel. Aqui, ó. Passei em tudo, hein? Tô quitar. Aí, depois que ficar, que eu secar ele, enxaguar secar, vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Mas, ó, ficou bem passada. Gente, ó o cor que ficou. Na raiz ficou bem laranjinha. E quase vermelho. Ficou bonito. Eu gostei. Ó. Como a gente vai andando, parece que vai andando de cor, né? O ruivo é assim. Tem um sol batendo ali, ó. Mas ficou bonito. Algum laranjinha. Já vamos ver no sol. No sol. Mas eu gostei do resultado. Onde eu comecei a fazer o vídeo, foi aqui, ó. Ó, tá vendo? O que ficou? Ficou bonito. Flamengo, tá, gente? Tá. Tá.